Música Música Que isso, eu perdi Já tem um idiota parado aqui Cavaco imbecil Dando super scrub aqui no canal e eu tava fazendo a dancinha Ridicula Pelo amor de deus Cavaco Me fudeu Aaaaah Caraca o zero deu a volta Eu não entendi nada Me chuparam aqui Vamos virar a moto, eita que moto que eu virei Eita É o fogo no rabo É a moto que voa Como é que? Como é que voa mesmo? Aperta seu cu ai pra ver se voa Que isso cara Que violencia gente Uhuu Nossa eu voei muito antes do que dia que voar Foda-se palmas no teu cu Que isso, Croiss Croiss, vamos se respeitar aqui Achei que ele ia falar Ah, então é porque eu sou preto Seria melhor né Desculpa É sempre uma boa saída Sempre funciona né Sempre funciona Te falei da história Verídica Verídica Verdade verídica Verdadeira História do que? No restaurante com a amiga né Aí o garçom chegou Um print pra mim Caralho Ah moleque, 90 graus moleque Que loucura Caralho 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 Boa Rockstar Caralho Now Ah só tem da Rockstar Só tem da Rockstar As corridas Caralho Pior é que não Pior é que não Pior é que não tentei não ai falou que ia fazer e fez ai falei isso ai eu vou me fuder muito aqui teve modo fantasma pra gente mas não ta fantasma não não quando muda fica fantasma ah mano não deu caraca zero não chegou não chegou não tem nada não tem ai meu deus como é que é o nome dessa pô ajuda ai vácuo ajuda e vácuo fica mais divertido em sexo caraca mas a corrida ficou bem feita em rockstar ai ó ta aprendendo né e tem outro 90 graus louco aqui tem outro 90 graus louco da massa não sei é outro decidão é mais curto é pô vai dar merda vai dar merda vai dar merda to esse min dava esse min? não é o cavaco croiss vai pra lá croiss uhuuu to aqui na moral cavaco tio pisca é uma caixa de tristeza beleza pera ai pera ai tio louco não é tio louco não vambora 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 O caralho o Bruno foi... Como é que você não se fuder, eu não sei. Ah, eu esqueci de usar o nitro no ar, velho. O Bruno foi embora. Ah, foda-se, Didi. Que isso, rapaz? Ó, o Cross. Ah, cara, para com isso. Só fala merda, mano. Caralho, mano. Ó merda, né, mano. Como é que pode? Vamos lá, hein. Respeita. Só merda. Alguém tá quincando com a moto ali. Não, Bruno. Quem tá na corrida do mudinho andava? Não, eu tô aqui. Ó, ó, ó. Corrida do mudinho. Mas, gente, vamos esperar aí. Nossa metamorfose ambulante. Vamos esperar aí para brincar de tererê? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tererê, mano, fazia tempo que eu escutava isso, hein. Caralho. Eu quero tererê. Eu não mando, não, cara. É aquela trança que você faz no cu. Caralho. Caralho. Caralho, caralho, caralho. Não tem necessidade, tá ligado? Eu acho que faz. Eu acho que eu realmente gostei bastante. Eu também gostei. Caralho. A história é essa. Não fica fazendo isso aí não, Kroos. Vai, eu vou pôr de gênero. Olha esse tererê de gênero. Vai todo mundo se... Caralho, Kroos é um filho da puta. Caralho, Kroos é um filho da puta. Caralho, a mãe do Bruno não tá entre nós. Minha mãe já morreu. Eu sabia que ele ia falar isso. É, mano. Essa moto voadora é muito show, cara, na moral. É um monte de bicho. Tô falando aí, dando um cadáver, né? O Bruno começa a chamar a família Kennedy aí e falar uns bagulho da família Kennedy. É. Foi o Tecnós que pegou o Kennedy, pô. Foi o Tecnós que matou o presidente Kennedy. Eu já falei isso já, pô. Você não acredita, pô. Ai, caralho, borracha. Caralho, borracha. Morou! Morou quebrou! Tem que fazer a corrida um dia só falando meme, tá ligado? A gente faz o texto quase um dia. O Bruno tem umas ideias, assim, surpreendentes. É incrível, né? É, ele faz os bagulhos aqui. Ele fazia uma banheira cheia. Não, ele é. E pior que ele vem todo empucaralho, tem uma puta ideia, velho. Fala aí, Bruno. Porra! Já pensou, pegou uma banheira? Oh! Exatamente assim, né, caralho. Eu tô ligado. Bruno, você tá rebolando muito aí. Bruno, cuidado. Mano, eu tô muito longe, cara. É outra pessoa, outra pessoa. Vermelhinho, não sobe não, Vermelhinho. Eu tô jogando rebolando. Caralho, Caio. Tá lascado, Caio. Tá muito pra trás, bicho. Eu tô atrás de tu pra caralho, quanto mais. Ah, sério que são três voltas? São duas, são duas. Nosso destino é uma caixa de surpresa. Ah, não, Didi. Leopada... Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Eu quero fazer uma pergunta. Davy Jones! Eu vou cair no mesmo lugar? Dava! Você se distancia e quando volta tem corrida com ajuda. É isso? Mas que decepção, velho. Puta merda. Ah, o mundo Nutella tá invadindo até aqui, cara. É o fim de tudo. Ah, é o fim. É que se você jogasse com a gente, você ia saber que corrida da Rockstar a gente bota isso sempre. Não, nunca botamos, Dava Jonas. Isso é novo. Eu conheço de cabo a rabo as regras dessa empresa. Desde que a gente começou as corridas acrobáticas, a gente fez isso. Desde as corridas acrobáticas. Uma pura viadagem. Só falta colocar corridinha fantasma aqui e pronto. Vamos correr. Isso, cara. Ah, para essa ajudinha de viada aí. Aí, ó.